Sou bom contor aqui, depois vamos para os outros, vamos a ver. Ops, talvez não. Viste por onde é que... Viste por onde é que estavam-nos a mandar ir. Calma... Calma... Drone no ar. Bom, mãe, estamos vendo ele, Boquita. Vamos segui-lo até o dinheiro. Entendido. Temos uma escuta no celular. Se ele ligar para alguém e disser alguma coisa sobre o dinheiro ou a rota do comboio, vocês vão ouvir? Não reconhecimento, achou? Alguns com esses são cinco. Onde é que eu sou de... Mano, eu não sou infinita. Obrigado. Espera aí. Deixa a ver se não está funcionando. Baluz, vamos fazer assim. Deixas o comboio ir um bocadinho, está bem? Que eu vou matar o gajo do snapper, entre no combo... Eu vou matar o gajo do snapper. Não estou a beber. 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 Quero. Bonito. Certo, vamos focar na nossa missão Papi, você vem pra casa? Estás me quindo a ofender E eu? Bom, encontramos o comboero Veja ao menos 3 veículos pesados, um helicóptero Temos que impedir que estes caminhões de dinheiro cheguem ao México Eliminar a El Boquita é igualmente importante Matar ele vai destruir a relação de sonho e mídia Entendido Ah, já fui Manda o drone Oh, não estava com o drone O vestido é que eu estava com o drone no ar já, puto A partida da maria control Vamos descer a maria Pegamos ele Alvo abatido, repito Estão atrás da parede O drone está no céu Onde está o drone? Exatamente Atrás de ti Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Entra 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 Não só ouvi Eu ouvi. Não acalma. Gosto de fechar dos gás. O T-34, ele. Eu sei, pô. Tena, calma. Vamos ver o vídeo. A Miss não conseguiu. No total, ela perdeu mais de 17 bilhões de dólares. Lilia sabia que estava em perigo. Precisava de mais tempo. Precisava culpar alguém. Precisava fazer um sacrifício. Eu sinto muito, meu amor. Para você, meu bem. Mas não era o suficiente. Você pisou na bola, minha reina. Dei a ela uma vantagem. Porque eu amava a reina de beleza. Mas na Bolívia, o amor não te leva muito longe. Ok, Gnat. Ele. O hotel é forte. Médial, 어느 alvo fora. Heim? Tu queres ligar? Boa! Tchau! Dormeis. Que jeito eu não posso fazer... Coisa... Não dá mais o quê? Deu sem missão. É o Sino Cross, depois lembrei-me e escrevi. Então pensei em... Buscá-lo para o PC. Put... Foi um dos jogos que eu mais gostei. NOMAD, acabei de saber. Graças a nós, a operação de contrabando da misita tão desastrosa que ela já pode ser considerada... Como é que isso se chama... A arma? LFG 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 Não, diga... C B, BFG Por outro fase, os jogos. Puto, tem bloqueado. Tem bloqueado... Essa loja compra... O DLC fala um negócio para desbloquear este item. É... É bugs... Já na División foi uma merda. Vai à loja. Fala à uma série, vai à loja. Carteira zero. Está a demorar a entrar, mas pronto. Carteira 0, tudo bem. Porque o Ghost War. Porque o Ghost. Não é isso, eu quero que vejas o Fallout Ghost. Não está aqui, fala um Ghost. Está para costos de Ghost e Ghost War. Não, tens ali DLCs e falsos de temporada. Não. Ao esquerdo tens, tens de pena. Ainda não estás no circuito certo da loja. Estou na loja aquela que é preciso de créditos na carteira. Pronto, então ao esquerdo tens um arreinado de coisas. O destaque, caixas de batalha, DLCs, pacotes de Ghost, Ghost War e veículos de arma de assório. Não tens? Tenho. Então, tens ali DLC e passos de temporada. Pacotes de Ghost War, está aqui. Eu não quero do Ghost War, meu amor. Eu estou à excesso. Quais queres que eu clique então? DLC e passos de temporada. Sim Pronto, clica lá Está tudo adquirido Mas eu falo, não se adquirir de certo? Sim Ok Agora vai, continua em destaque Clica lá Ok Está aqui, VFG Eu quero comprar Eu quero comprar Não O que é que aparece? Este item não estará disponível Não estará disponível em Ghost War Eu não disse isso É um fusil confiável Anti de equipamento Não pode puxar Eu tento comprar e não dá Não tenho Não dizia pequenito Não Não O que é uma estupidez, não é? Já na primeira vez isto acontece É a primeira vez isto acontece Não sei quando é que tem outras coisas Não havia outra coisa Quando eu entrei também Não tinha outra arma que tu já tinhas No momento Não tem outra arma que tu já tinhas Não há outra arma que tu já tinhas Carreguei uma arma que tu já tinhas Sim O que é que eu tinhas para dizer? Não há outra arma que tu já tinhas A PDR também não tenho Enquanto tu tens R4, BFG, MDR... Não tem nada disso? Não, não tem nada disso meu. E no entanto tenho os DLC todos. Tu tinhas mil créditos na carteira, não era? Ou o que que era quando entraste? Eu sempre tive zero, puto. Eu sei o... Eu sei o... Ainda faltam-me aqui... Pencio, Caraças, bater no jogo... Coronhas... Falta uma... Uma curta... Uma compensada... Eu disse só no início do jogo, não tinha nada disso. Não tem nada disso, não tem nada disso. Obrigado. Eu ouvi. Porra, na canhão. Olha lá para as armas. Compara lá as armas. Sim. Ok, vamos lá fazer isto. Então está bem. Veja um pequeno grupo de alvos. Boa, estava lá do outro lado. Está bloqueado. Eles têm um antidrone. Tiros de armas pequenas. O pessoal da unidade que está com o El Muro está trocando tiros com o Santa Blanca. Beleza, nós entramos e achamos o El Muro. Ok. Veja um pequeno grupo de alvos. Já fechou o Jam. Tinha que ser. Sim. Eu desativei o alarme. Ei, os enviados estão aqui nos ajudar. Deixei e não comeu o drone. Enviando o drone. Os cruzões estão interferindo com o drone. Não consigo sinal. Já está lá. Vem ali. Alvo eliminado. Gato da pirta. Tu vê? O que é que é? O que é que é que é que é ruim? Eu estava vendo um pequeno grupo de alvos. Não, 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 não... Ah, que caralho... Não, 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 não... Aqui anda aqui... Granada! Que chingado te espera! A partir de lá... A melhor que você... Conexu... 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 Acontece aí! Conexu... 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 Captura El Muro El Muro está fugindo Vamos pegar o filho da puta Precisamos dele vivo Repito, precisamos do alvo vivo Não furei Ah bom Vem cá Poluco Está aqui ao teu lado Direito Ah não reparei Estou aqui um bocadinho Um bocadinho Ah destruí este a boa Arranca 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 Este momento podes fazer Podes fazer Podes fazer Podes fazer mesmo Se vocês gringos fossem espertos iam parar aqui Botar uma bala no meu cérebro e cuidar da porra das suas vidas Talvez a gente só goste da sua companhia amor Não é todo dia que conhecemos um genuíno fodão Vocês tem coer você tem que admitir Mas vocês pendeiros são só uma pedra no meu caminho pra matar o sonho Dois homens como você sendo amigos Deviam saber que um dia tentariam matar um ao outro Talvez Amigos de verdade são uma coisa rara neste ramo Mas sempre se pode contar com sangue Arranca Entre meu jefe e meu irmão A escolha seria sempre meu irmão Eu vou esfolar Spender o sonho e pendurar a porra da cara dele na parede Como um troféu saco Sim Entendi o conceito Mas vocês Não vou levar nenhum troféu quando matar vocês Não são dignos O gajo não esta convencido que já foi a vida Não 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 Vai me fazer desaparecer um muro Sim Silencio Marche Não Ele tem algo interessante a dizer? Ele é um cara irritado com certeza Não eras uma Bastiona puta Entendo o que você está dizendo Você quer ser vingado do sonho? Eu sou o meio e a maneira Só precisa começar a falar Cada palavra que quiser É um prego no caixão dele Por isso Por isso Meu amigo vivo Ele é muito em terra O reino matou meu irmão Derramou meu sangue nessa porra de deserto boliviano Eu nem tenho a droga do corpo dele Eu nem tenho a droga do corpo dele E agora espera que eu te ajude a acabar com o meu melhor amigo? Em que merda de planeta você pensa que está? Nos ajudar a pegar eles bem É proteger a si mesmo Por que eu faria isso com ele? Comigo? O bica tem que errar Somos todos homens aqui fora Somos todos homens aqui fora Não jogamos esses jogos de vinte esmorritos Eu respeito isso, hein? E se eu for me dar o respeito Vou derrubá ele com a minha própria bala E me fusca, cabrona E agora Eu tenho uma bala pra você também, Karen Bom Já foi O gajo foi bem informado até A gajo não está a salvo A gajo não está a salvo O que é que vai ser de trama? A gajo não é apanhada? Não lembro Minha segurança estava destruída Hã? Eu era um rei sem exército Meus generais estavam mortos 44 capas, meu Vinte e o capas de gasolina 44 capas de médico Só mesmo 2600 de tecnologia e 21 capas de comida E o que é tecnologia, minha gente? Para acabar com as minhas merdas Foda-se Foda-se, estava demais de tecnologia ainda Caraca-se, hoje não é nada dessas Pocarias que dão Lindo Lindo Está aqui O ciclo de tecnologia O que é que buscar? Bora, entra ai Rápido Não consegui Não consegui Selecionar Baixa-te Então está bem Ata Não consegui Aplausos Ascali Aplausos 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 Então, claro. Ah, boa! Boa. O gajo abaixou-se quando eu coiso. Equipamento de rádio seguro. Vamos dizer para os rebeldes onde pegar seus novos brinquedos. Vamos. É-me capaz aceita a minha arma agora. Vamos. Ah, mãe. Estou cansado-se. Hum? Não é por isso. Manda-me vídeo só. Tipo, whatever. Vai lá ver, ó. É. Já nem diz nada. Não compreendia, não conseguia compreender. Não conseguia ter reação. Está fora do alcance dela de reação. Sim. Para quiet com o helicóptero. Não. Não dá para ver jogar. Ah, se paraste quieto. Ah, não tem mira para o gajo de maneira nenhuma. Ah, fica quieto, fica quieto. Mas claro. Tem que sair um momento. Por aqui. Ah, boa. Já está sem uma rosa. Ainda não parou. Parecia. Não conseguiste parar para as rodas. Não consigo fazer mira. Não consigo fazer mira. Eu não consegui fazer mira sequer. Ah, já fui. Para o carro, meu. Tem que sair das balas. Mano. Eu sempre que fazia mira ao carro. Tu viravas. Mas tentaste ser uma disparada, é? Não estás tentando parar? Pois. Fazia isso. Já não tinha balas. Não tenho tantas balas, tu. Não. Não. Ah, tenho. Pá. Eu disparo e aquilo fica logo sem balas. Dispara só no gajo, mano. O que importa é? Tem que pegar as picadas, tipo, a quarta de vida. Está feito. Até isso. É só isso que tens de fazer. Vai que estão nas rodas, tiras umas capas e viradas. Mas, por favor, disparada mesmo. O gajo não aguenta. Está aqui eletrónica. Olha. Tem mais alguém a ver. Bora, bora, bora. Para cá, para cá. 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 Selecione outra vez que eu não tenho... Não consigo. Não consigo. Não aparece a missão. Não aparece a missão. Não aparece. Nem dava para aceitar a tua missão, sequer. Selecionava e selecionava, apareci tu a selecionares e depois não aparecia nada para aceitar. Procurava num mapa nada. Não consigo ver eu jogar, mas não consigo. Coisa vai, entra lá. Bora. Abraça, abraça. Vou pela lógica do jogo onde eles vão meter. Ai. Esqueci-me daqueles mega postes. E... Faltava-me um niquinho, meu. Para conseguir marcar. Faltava um niquinho para conseguir marcar. Para os suprimentos. Ah, ok. Já estava a bola quase no fim. Quando o gajo me matou. Faltava do jogo. Faltava. Faltava para conseguir. Faltava. 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 Perdão. Não tem veículos, por que estamos pedindo aos rebeldes? Thank you! Thank you! Thank you! Espero que essa coisa tenha gasolina. Estou fazendo alguma opção. Estou fazendo alguma desgraçada aqui. Fabinho, estou no Belcite, Adão. Parabéns, sempre em frente vem por ali. Santinho não! Saúde! Santinhos não existem. Santinho não tem. Oi! Chama a faca da área. Tá bom, mantém veículos. Por que estamos pedindo aos rebeldes? Entendido. Time de atiradores... Não pararam nada. Não estou nada. Estou a 470 KK. Fica lá no sítio em detaixo. 410 KK. 380 KK. 220 KK. Ainda nem apareceram no jogo. Pararam. Supostamente eram para estar aqui. Puto, vais ver no stream. Vai ver no stream. Pergunta ao Fabinho. Eu vejo uma seta a andar. Não sabe mais nada. Olha onde é que a seta vai. Espera aí. Vamos mudar para... Para a coisa, olha. Segue, olha. Olha lá a setinha. Vai dando as indicações. Para, 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 para. Olha pois estão. Não arrebentam. Para, 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 para. Será? Vamos lá. Não consigo marcar. Não recebi nada. Está abogado, puto. Para mim eles estão lá ao fundo. Para ver. Vamos ver. Vamos ver. O aniversário dela está chegando. E eles... Certo, Sancho. Sancho. Está abogado. Caga no escuro. . O que é que nos falta? O que é que fazia? O que é que fazia? O que é fazer? Olha a Ursula menor. Que giro. O que é que fazia? O Lá Nisse? O Lá Nisse? Ou o Cardenal? Cardenal puto. Vamos fazer o Cardenal puto. O que é que está na forma? Está bom que eu já não me lembro. Malka ou Flor de Euro? Malka, Malka braço. Fiz rei dos olhos descansivos. Mesmo. Tenho que maçoar, caralho. Este. Está feliz. Tu sabe. Muito obrigado! Estou ambulante. Estou cuidadosamente. Estou cuidadosamente. Estou cuidadosamente. Estou cuidadosamente. Estou cuidadosamente. Estão cuidadosamente. Porra, só sabes para ver que passo, mas já tens mais dois para trabalhar com a gente. Se eu virar já a chefe de equipa. Hã? 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 Não sei depois fazer comigo, vou negociar com ele. Mas acima dos vinte. Porque os vinte já é... já é com o carrinho. Nomad, mande sua equipe se equipar. É hora de atraje a El Cardenal. Como eu? Plano. Vamos usar as evidências que vocês obtiveram do HD do Ramon Finistres por El Cardenal como o babá hipócrita que ele é. Sou bom com isso. Quando e onde? Estou enviando as coordenadas de uma virada província de Malmo. O que é que está aqui de novo? Fui. Nem preciso aumentar o dano desta arma. Ah hum. Ah hum. Não. Ah hum. Ah hum. Onde a gente pode se reunir? Tamo e desligo. Onde a gente pode se reunir? Viva a revolução! Não está errado. Olá Yankee, todo mundo viu como você arruinou a festa de Utido. Eu peguei a morte. Malca vem que o cartel está fraco. Mais pessoas estão se juntando a nós. Malca está pronta para a luta. Lembrei, abraçamos. Rápida ontem. Mas as pessoas estão se juntando a suas mãos. Malca está fraco. Após o fluxo que ele Fícil! Vem que o cartel está fraco. De novo tempo. O texto vai ficar em Deste. No, não tem nada. De novo tempo. Tens o destino da mãos. No, não tem nada. Ah, já sei onde é que estes caminhos vai dar, tá bem. Um easter egg aqui. Não, já estou demasiado perto. Naquele easter egg que eu apanhei na outra vez. Aliás, vou tentar chegar lá a ele. Um easter egg. Um easter egg. Um easter egg. Um easter egg. Ah, estou de frente para isto, é do outro lado. Absoluta. Era aqui. Eu morri. Pus, estás a 400 metros de mim, manda lá o drone, só a chavar. Por um bocadinho. Por um bocadinho, puto. Uma snipada daqui a um quilômetro e dois. Puto, parecia super homem eu agora. É onde? É onde eu estou, mais ou menos. Porra. Porra. Era onde eu estava, puto. Era o que? Era, sim senhor. Puto, tu ainda não estavas aqui, eu estavas já ali naquela zona à procura. Vais ver depois no stream. Vais ver depois no stream. Vais ver depois no stream. E talvez de costas para... Então era exatamente o que eu estava a pecado. É exatamente o que eu estava a pecado. Não, estava escrito a um bocadinho mais a frente até. Espera ai, espera ai. Não cliques, não cliques, deixa eu chegar ai. Olha, só dá tudo a frente, só a chavar. Deixa ser eu usar. Oh. Olha gente. O botão. Olhar para a estátua. Foder, você é genial pra caralho cara. Eu acho você uma bosta. Urra. Isto é um easter egg. Sei da a conta que há neste jogo. Eu posso pilotar. Mas até agora foi o único que encontramos. Acho eu. Mas ainda não parei ali aquele cubito ao caralho. Isto é chamar uma saída de bota pelo caminho. Não, não. Já, nos traseiros da casa é melhor. Então está bem. Então está bem. Não quero abrir mesmo. Aleluia a terceira vez. Por que a gente está aqui? Este cardenal vai dar um sermão ao público bolitano para acalmá-lo sobre o tráfico de crenças, mas nós temos os meios de desacreditar o cartel. Mostre este vídeo para a congregação. As coisas vão desandar. Depois, capture um cardenal. Entendido, nos vemos lá. A nossa missão favorita, puto. Pois é, mas é que neste modo... Neste modo é fudido. Puto, precisamos de helicópteros. Lembras-te? Está lá atrás. Já me dá para HTI? Olha o Fabinho.... Olha esse! Tão a televisão? Eu visei. Quero ver a televisão para o Island. Onde é que vai? É para o outro lado. É pelas costas da igreja? É a maneira de se fazer isto, lembras-te? Não, tens de matar o cenário para estar lá. Sim, mas não sei o que é o que é o principal. Tu tens mais a pontes aí que o de paraquedas, cara. Olha ali, mais um easter egg. Bem-vindos a Inglês e Santa Blanca. Quando a gente entrar para colocar o vídeo, fiquem em silêncio. Se chamarmos, atenção é nossa chance. Puto, esqueço. Perdemos. Puto, arrebentei com o vídeo e entrei cá dentro. Puto. O meu gajo dá dois passos na... Como é se diz on the edge? Ah, caraças. Não é esses edge, caraças. Em português. Hã? No limite da... No limite da... Na beira. Na beira mesmo do telhado. Aquilo não dá a cena. Vou direitinha lá dentro. Faz ver depois no stream que está mesmo engraçado. Na beira. Hã? Não fazia discurso. Depois nunca mais conhecíamos passávamos por ali. GANDA TIRU! GANDA TIRU! GANDA TIRU, meu. GANDA TIRU. GANDA TIRU. Hã? Até agora nada. GANDA TIRU. GANDA TIRU. GANDA TIRU. GANDA TIRU. IA. GANDA TIRU! GANDA TIRU. GANDA TIRU. Eles estão aqui dentro já. O Fabinho ainda está a ver o meu stream. Obrigado Fabinho. O Arquivo foi enviado. O Arquivo foi enviado. O que é isso? Acho que eu conhecia aquela garota. Eu não conhecia ela. Peguem esse cuzão antes que a multidão pegue ele. O Arquivo foi enviado. 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 Fomos os dois. Entere. Depois de aquiar, manda-me vir o espacatário. Não, nada disso, nada disso. Então. Manda assim. Então, qual é a tua ideia? Partilha aí com o teu cliente. Há um que vai lá para dentro da igreja, estás a ver? Pronto. O trabalho do gajo da igreja vai ter que ser, é simples, vai ter que ser ir de helicóptero, então pronto, vais lá tu, já. Quer dizer que agora falha o tiro? Estacionais à parte de trás, nem preciso matar o gajo. Falhaste, puto. É assim. Temos um vilão a menos. Já. O drone está no céu. A gestão, a gestão militar é por um estado para um estado de raio. Puto, espera aí que eu vou fazer aqui uma atenção aqui nesta zona. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Certo. Retransmitindo as localizações inimigas. O que é por um estado de raio? Desapareceu um sniper. Onde está ali? Outro caralho. Eu pedi um veículo para o parque Catar. Aqueça o veículo de combate, amigo. É o alvo número 2, ali. Então... Está bem. Estás onde é que eles fizeram o veículo? Junto à igreja. O bicho vai pegar. Peguem esse cusão antes que a multidão pegue ele. Por favor. O que é que eles fizeram? O que eles fizeram? A partida trabalha com todo. Vamos ir! Vocês quem manda, esparem! Granada! Toma isso! Nem preciso... Ah caralho, agora enganei-me na tecla. Estúpido. Boa mais, bora. Porra, porra, porra! Vou morrer. Ou não. Está dentro do carro. Não, já saiu. Trás, trás, eu não posso sair. Tach. Desculpa, putz. Desculpa, putz. O helicóptero está bugado, mas pronto. Em nome de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, cardenal. Acabou. Se você quer sair daqui inteiro, somos sua única opção. Você entendeu? Sim, sim, é claro. Eu faço o que vocês quiserem. Só me tiro. Siga-me. Tranquilo. Peguei o segundo alvo. Claro, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Continua andando, padre. Padre? Não se atreva a usar esse termo para me tratar com condescendência. Dou orientação espiritual às pessoas. Minha congregação é formada por milhares. Uma congregação numa igreja comprada e paga pelo cartel. Eu trouxe a congregação até o suênio porque ele é um verdadeiro crédulo. Eles sabem que eu trago a verdadeira palavra de Deus. Pai, esses mausoléus são fofos em comparação com os outros. Pois se Deus constrói. Nosso padre fez um voto de silêncio. Você devia ler isso quando estiver na prisão. Lá conosco. Não te apures. Se um pecador escolhe adorar na minha igreja, se ele escolhe rezar comigo, é o meu dever para com Deus ajudar o rebanho a encontrar o seu caminho. Isso não faz de mim um criminoso. Não. Lavagem de dinheiro faz de você criminoso. Sua igreja está construída em uma base de tráfico de pobres de crianças. Você não entende. Eu me senti mal por aquelas crianças. Se isso é verdade, confesse. Aqui e agora, comigo, absorva-se dos seus pecados. Que Deus me perdoe. Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Então, está bem. Ias ficar só até a uma, não é, Renato? 15 mil de tecnologia. Obrigado, meu filho. Difamação. Já está. Não tenho Ramon Feliz. Pessoal, eu já tenho Ramon Feliz. Não. A mim não me aparece Ramon Feliz feito. Está. Está aqui. Está por fazer, olha lá. Eu selecionei. O que eles Ramon Feliz. Devemos ter forçado o sonho a mostrar seu rosto. Não sobraram putzones para cuidar das coisas. Essa pode ser nossa chance, Nomad. A gente pode expulsar o cartel da Bolívia. Envie o local onde você quer nos encontrar. Eu sou a Montelis, por ter que fazer o seu rosto. O cardenal, olha lá pela regra. Já apareceu a missão do El Sonho. O que? A gente já mandou esses todos. Depois já matamos dois lugares, o Moro e o cardenal. Não começa a aparecer a chave depois. De quem? Eu não me lembro. Ai, agora faltou-me comida. Puta que me pariu. Foda-se. Não está essa missão. Não está essa missão. Não está essa missão. Tomás já está com cara, tem que estar com sonho. Então não, foda-se. Vão ter machete amanhã? Pois é. Olá, companheiro. Já não tem basta-o fazer esse time de cama. Ok. O que é isso? Ok. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vem, vem. Boludo! Vos eras um boludo, uébolo! O que é isso que está a ver se vai ruinar? Se vou amar, indico! Puta, se vou amar! Oh, uébolo! Eu vou ver ela na cara. Vem, vira! Vem! Vem, vira! 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 Porra! Eu é que pus-me... Eu é que fui-me a ver para trás. Que não é o meu costume de estar mais à frente. Costumo estar aqui. É que já estou bem cansado, já estou mais para trás. Pessoal, quando é que vamos chover All The Crew? É uma daquelas plantações legais de coca. Então, onde dá para arranjar a coca legalizada aqui? Por conta da altitude. Por conta da altitude, certo? Só achei que foi. Ele tem fibra no quartel, mas não tem fibra em casa. Mas a altitude! Ficando difícil de respirar. Cala a boca! Portanto! Sim! Muito bem! Está ficando... Mas não devem estar na boca. Vem outra coisa. Isso está garantido. Vem outra coisa. Por que não me tiro ainda no caso? O drone está no ar. Pedir os rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área para a gente. Estou bem aqui. Não! Tem um referente que está no tráceo de bolsar. Está ficando com trás de um... Próximo. Desculpa! Quem está no ar. Uma garrafa... Desculpa! Um ar. Um ar. Um ar. Um ar. Um ar. Vai lá, dessa vez ficou perto. Perto demais. Vamos lá. Vamos lá. Vocês ainda não me disseram quem são. Eu tenho ouvido rumores sobre fantasmas que estão incendiando prédios, fazendo coisas e... pessoas desapareceram. Achei que fossem apenas a superstição delas. Somos reais. E se cooperar, podemos proteger você. Vou cooperar. Se... protegerem minha família. Aonde exatamente vão me levar? Tem alguém aqui que quer fazer algumas perguntas sobre suas atividades com o cartel? Vou dizer tudo o que quiserem saber. Mas só se a minha família estiver a salvo. Entenderam? Se não... O PE está logo ali. Ninguém relaxa. Sinto que vamos ir embora rapidinho. Ah, mãe... Eu já devia saber. A CIA trouxe seus próprios vicarios. Simão Bolívar disse que os Estados Unidos iriam espalhar a miséria pelas Américas. Agora, essa miséria está sobre a minha casa. Diz que esse panho pegou sua família. Você podia ter usado isso. Esses quatro atiradores são sua melhor última esperança em salvar sua família. Então você vai jogar ou vai enterrar mais parentes? Claro, só somos dois. Salvem minha família. Daí eu decido se vou falar. A família do Yayo está no distrito do cartel de uma vila chamada Baia Floresta. Precisamos nos apressar. Se Swing descobre que ele sumiu, aquela família está morta. Eu passava lá, caralho. Estamos chegando em Baia Floresta. A esposa e o filho do Yayo devem estar em algum lugar da vila. Fiquem atentos. Oh, tá bem. Agora fui eu, não foste tu. Ah, estás a rezar com a minha cara. Maldição. Ia fazer reconhecimento, só que me apanharam primeiro, caralho. Ah, mas acho que um gajo se lembra bem. Outro acho que um gajo já não se lembra. E me pôs esta barba já. E ainda há pouco tempo fixo. Temos aqui os 10z, isso é que é importante. Eu pedi reconhecimento da área. Avistei um alvo com submetralhadoras. Acabei de ver um com submetralhadoras. E aí? 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 Ah, vieram dois ao mesmo tempo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vem! E aí? E aí? E aí? E aí? Tão bonito! Se o cara tiver um ataque em Cartico, esperando a mulher e o filho. Entendi. Fixo, Fabinho. Vais ver. Quase a morrer. Tá aqui. Tá aqui. Vou passar o lado. Mas, meu Deus, vocês sicários não vão nos deixar em paz? Vai com calma. Somos do bem. Não me toca! Se acalma, Tio. O seu pai nos mandou. Espero que eu acredite. Pode acreditar na porra que você quiser. Diga que calha a boca e siga as instruções. Agora me segue. Ambos estão seguros. Vamos levá-los para o velho deles. Vai se fuder. Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Vou já ir. Não me atropelos. Não me atropelos. Não me atropelos. Onde é que se sobe? Para buscar a peça de arma. Não me atropelos. Não me atropelos. Não me atropelos. Não me atropelos. Ah, não deu. Não me atropelos. Naivo Só pode ser culpa do velho, né? Ele é ganancioso e orgulhoso demais Um homem não pode ser ambos Casa de mico Rúdis faz o melhor que pode pela família Pelos cocaleiros Como vamos saber se ele está com vocês Se ele está seguro Que não nos usaram pra chegar até ele Como esses charros, esses americanos Eu nunca disse que não usamos vocês Mas estão seguros conosco E o Jadio também Eu vi a D.A.I.S. a fazer muito mal Eu já não sei o que está perdo Rodolfo Minha Rosita, estás bem? Sim, minha vida Apa, em que problema você nos meteu agora, velho? Ele acabou de poder livrar vocês, calma Não espere que a gente acredite Os tedes blanquinhosos jankies Só trazem problemas para a Bolívia Eu era ninho para marchar com os cocaleiros de 96 Mas vi as cicatrizes dos manifestantes acreditados Ah, vai, espalpão Cansei dessa merda anti-americana Não somos os inimigos Também não são nossos amigos Tranquilo, mijo Já fiz pactos com muitos demônios E sempre os fiz para proteger minha família Para garantir que minha gente Nos cocaleiros sobre eles Agora fiz meu pacto com você, agente Bowman Estou certo de que me arrependerei disso depois Mas por enquanto Ele nos permitirá sobreviver mais um dia Você já tem quase o suficiente só? Yeah Está quase o fim Welcome up 2 Não jogamos hoje Não fazemos mais isso Paralisação No The Vision Não se pode curar os doentes sem remédio E não se pode satisfazer uma demanda sem produto Não Já agora vou ver como é que é isso Dos novos Global Event The Vision Bora nessa Bora nessa Que coisa fudido Mas está vivo E não se pode curar os doentes sem remédio E não se pode curar os doentes sem remédio